O tempo é bom pra esse grande jogo aqui no San Siro. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado um ex-atleta, craque hoje da opinião, Caio Ribeiro, nosso amigo. Nossa missão aqui é garantir a você todas as emoções do jogo. É Milan e Paris Saint-Germain. Fala, Villani, galera que tá nos acompanhando. São duas boas equipes. Eu espero um jogo disputado. A bola muda de lado. Por cima, pode levar perigo. Fácil defesa. Nem precisava marcar o impedimento, o ataque ajuda. Não levou nenhum perigo ao gol adversário, Guga. Finalizou muito mal. Tava de olho, Delbote, Saint-Exup corta. Messi desce pro ataque. Messi corta pra dentro. Neymar! Ah, queimar roupa! Sensacional, Caio! E a finalização foi de muito perto, Villani. Ele foi bem demais. Toca bem a bola. Salva! Grande chance! Desbia! Rafael Leão. Girru com a bola. Tá morto o ataque. Já tem bola recuperada. A transmissão da EA Sports traz como destaque esse cara aí. Olho nele, Caio. Ele ficou muito próximo do hat-trick no último jogo. E hoje vai querer mostrar... Pega a partida pro gol. Gol! Palmas de pé pra você! Que chute foi esse? Vamos rever o gol. A bola vai pelo alto pra área. E a finalização foi a queimar roupa. Tava bem perto do gol. Eu confirmo o placar 1 a 0. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Ele intercepta o passe. Fá! Passa direto pra fora. O goleiro ficou pregado só torcendo, Caio. O famoso golpe de vista, mas ele deu sorte. Villani, a bola passou muito perto. Mbappé tem o passe cortado. Lá vem o Milan no ataque. Faz o corte. Vai pro meio. Toma! Toma a posse no campo inimigo. Dá pra cruzar dali. Arrisca. Vai por dentro. Ela sai sem muito perigo. Teremos só tiro de meta. Errou o tiro de meta. Defendeu! Atenção! Olha a sobra! O goleiro se recupera e defende. Depois de quase passar vergonha, Caio. Não pode errar desse jeito na saída de bola, Villani. Até porque isso abala a sua própria confiança. Marco Verratti. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Vai conduzindo a bola. Ele invade sozinho. Pra fora do gol! Mano a mano! Era com jeito e não pra encher o pé. Exatamente. Faltou categoria. Ali não é força, é jeito. Recupera a posse da bola. Dá pra levantar na área. Bola por cima. Boa visão! Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Bom corte. A jogada era boa. Bola do PSG. O árbitro dá vantagem. O Paris Saint-Germain praticamente não conseguiu manter a posse da bola. Mas pelo menos mostrou eficiência no ataque. Como estão na frente, podem até jogar mais fechados. Mas eu acho arriscado. Bem, Marquinhos. Corta bem o passe. Giru. Partiu sem marcação. Defendeu Donnarumma. Não! Não! Danilo Pereira. Que passe do Gueyer. Mas a defesa vai muito bem na interceptação. Desce! É agora! Defendeu! Inacreditável o que faz o goleiro. Que ponte! Neymar bateu. Vem esse canteio. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. Théo. O Milan tem espaço para jogar na beira do campo. Recupera. Defesa esperta. O ataque está morto. Deu boa bola. Bola boa. Mbappé para fazer. Gol! Para abrir vantagem. São dois gols na frente. O Caio. Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol. O Milan. Eu discordo. 2 a 0. Vitória encaminhada. Erro do Mbappé. Ficou sem ela. Rafael Leão. Deixaram a lateral aberta para o Milan. Pode atacar por ali. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Aí o replay. O time abriu a jogada. Cruzou na medida. E ele pega de primeiro. Um volei espetacular direto para o gol. Gol! 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 E o técnico mostra toda a sua irritação com o time. Ainda estão com um na frente. Mas vão ter que tomar cuidado para não sofrer outro. De olho no placar. 2 a 1. O placar mostra. 2 a 1 até aqui. Vitória parcial do PSG. E já está rolando a bola no segundo tempo. Kimpembe. Marquinhos. Marquinhos. Ashraf Hakimi. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Brahim Dias. Giroud recebe. Olha o Milan. Pou a bola. Karimba defesa. Egalité. Fraternité. E Mbappé. Que bela primeira etapa do francês Caio. Ele deixou o golzinho dele, Vilani. Foi importante para garantir essa vitória parcial até aqui. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Quero ver. É para fazer. Livre. Tira a zaga. Ele salva o time, Caio. Milagre, Vilani. Intervenção fantástica. Ignorou a marcação. Defendeu. Sensacional. Parece inalcançável. O goleiro vai buscar. Os torcedores se animaram com esse escanteio. Vilani, é uma boa chance para o gol de empate. Donnarum. Uma boa se estica e pega. Escanteio batido. Isola no alto. Tira o perigo. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Era bom o contra-ataque. Eles perdem a bola. Tonali. Sem chance para a marcação. Muda a posse de bola. Mbappé. Messi. Cruzamento do Messi. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Monumental. A defesa do goleiro se estica a todo para evitar o gol. Rafael Leão. Vai tentar armar o contra-ataque. A marcação se perde. Caminho livre para ele. Frank QC. Brahim Dias. Lei da vantagem aplicada. Segue com o Verratti. Messi. Com liberdade na ponta do jeito que ele gosta. Afasta o perigo. Tira o cruzamento. Mbappé recebe. Corta a zaga. Mata o ataque. Nuno Mendes. Bom corte. Leu bem o lance. Girrou com a bola. Pega o goleiro. Tranquilo no lance. Por cima do gol. A bola passa. Valeu a tentativa de média distância. Com perigo. Leonel Messi. Toca mal direto para o adversário. Lá vem o Milan no ataque. E sobra a campo para ele jogar. Gol! Ele mata o jogo. Era um 2-2 de desvantagem. Caio Ribeiro ensinou ao longo da carreira. Hoje está aqui na EA Sports comentando para você. Não é fácil pegar essa bola, Caio. Obrigado, amigo. Obrigado. Amigos são sempre suspeitos. 2 a 2. Que jogo! Yeah, yeah. Finalzinho de jogo. O PSG não quer saber de um empate. Se vacilar aí é meio um gol. Dividida. Limpa. Na bola retoma. Está na cara do gol. Na trave. Vai para fora. Olivier Giroud. Está com espaço para avançar. Olha. Gol! Para fazer história. Na raça. Percebeu o gol escancarado. Não pensou duas vezes. Mandou para o fundo do... Isso é visão de jogo, Caio? Visão de jogo e concentração. Observou que o goleiro estava fora do gol e guardou. E começa o jogo. Derrota parcial do PSG. E aí? E aí? A defesa corta. O Milan vem para o ataque. Vai partir para cima. Para fora. No mano a mano. Passa que passa. Zunindo, Caio. Mas acho que a colocada era melhor. Ali não era força. Era jeito. Lionel Messi. Sobe a placa. Mais dois minutos. Neymar. Dá o toque. Foi mal. Só devolve. Tonali. Desce para o ataque. Corta o passe dentro da área. Apita o árbitro. Fim de jogo. O Paris Saint-Germain é quem amarga a derrota.